Wilson, seja bem-vindo, muito obrigada. Deixa eu só pôr no celular pra carregar. Ana Paula, oi gata. Hoje não vi o Marco, hein, Ana. Ó, a gente acelera. Ela acelera. Foi pra carregar, ela é a brava mesmo, hein. Olha. Se for dirigir, não bota o celular pra carregar, não. Ô, misera, ó lá. Eita, lasgueira. Beleza, Ricardo, beleza. Corta aqui. Pera-se no Caribe, pois é. Acelera, Brasil. 60. 70. 80. 90. 100. 101. Ih, já era. Não vai mais que isso, não. 102. O bagulho cravou no 102 aqui. Mostra estranhão, meu irmão. Ai, ó, vambora. Vou comer uma coxinha, nem oferece, né. Ricardo, eu adoro elogiando nós aí. Algo de errado não está certo. É, não vou elogiar mais, não. É todo dia isso, Brasil. Eu quero, Hugo. Você não devolve. Ai, o que eu vou fazer? Eita, gareira. Nossa senhora. Cara, não tem um minuto de paz aqui, galera. Não tem um minuto de paz nessa live. Sai fora, hein, Jair. Credo, hein. Da onde você tirou isso aí, homem? Sai, irmão. Manda salve para a namorada aí. Inesistente. Ah, não, velho. Eu preciso... Fabrício, eu te adicionei no Face. Tô lindo. Epa! 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 Vittorugo bonito. Vittorugo bonito, hein. Tá bonito na foto, hein, chefe? Porra! O que a cabra fala? Primeira vez hoje, Yuri. Seja bem-vindo, meu querido. De onde você fala? O que a cabra fala? Peraí que vai aparecer. Mé! Oh, peraí. Ainda não, peraí. Estrelas está com a coroa, o que a minha cabra fala? Mé! Bota a cabra, bota a errar. Mé! 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 Trolei! Trolei! Ah, velho. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Muito bom, muito bom. Muito bom. Uma estrela. Obrigada. Pensa a Deus, hein, fia. Não tô de ousadia. A Flávia é linda todo dia. Essa foi boa, Wilson. Uma estrela. Muito obrigada. Oi, Davi. Salve, Leonardo. Obrigada, Yuri. Você também é engraçado, Yuri. Cadê a foto, Yuri? Pra mim falar que é bonito. Como é que é? Cadê? Vou cair não, Lucas. Confia. Ó, você chegou. Já chegou me tirando atenção, Paiva. Que é isso aí? Que é isso aí? Chegou aqui, entendeu? O seduzente. Eita, lasqueira. É pra aprender a não mexer comigo. Eu tomei banho, rapaz. Passei mel no sovaco. Tô cheirosa. Quer cheirar? Quer? E aí, Thiago? Geral, Gerardi. Ai, ia me... Palvorinho do... Meio dia, cara. Mas meio dia. Todo dia isso. Canela, canela. E aí, Jean? Sabe evangelista? Chegou na boca? É. Eu tô pra levar uma sarrafada aqui. Ai! Eu vou mandar... Ui! Você vai estar na igreja? Não tem problema. Ui! Veloz e furioso. Então, não tem problema... Ah, tá. Você vai estar na igreja pra assistir o filme, não vai dar, né? Eu acredito que eu posso voar! Eu acredito que eu posso voar! Só os humildes e deixem o like aí, galera! E você, Prestes Santos, compartilhou a barbeiragem. Ah, oba! Obrigada, Prestes! E os bonito, compartilha! Caramba! Ei! Vixe! Eu quero... Ave Maria! Você é mó engraçada Obrigada, eu acho Chamou de patatinho na minha cara Hum, Sidney, como não? Acabei de falar que você tava cheirando azeitona Ou era outro? Pinte já Aí, é a música que vocês gostam aí Eu acho que é essa, não é? Não, não é essa não Passa depois de três meses, Flávio de Forfest Na rotatória Siga em frente Não pode frear com tudo não São Félix do Araguá Se eu fosse você, chamava sua instrutora Pra chamar, não, pelo amor de Deus Edneia, não, não veio não Eu até bloqueei Edneia aqui, véi Tô brincando Bonilha da página Tô brincando, tô brincando Brincadeira, brincadeira, autoescola aí Sabe dirigir? É, Victor, mais ou menos, né, mano? Eu gosto mais de carro automático Não vou mentir pra vocês, né? Mas se precisar trocar marcha aí, nós, né? Se precisar assim muito mesmo Precisar bastante mesmo, a gente, né? A polícia aí, ó Ixi, Maria, tem blitz É blitz Ué, blitz tá Que que é isso? A blitz tá mandando Um novo jeito de fazer blitz, galera Que que é isso, cara? Pô, os caras querem pegar não de qualquer maneira, meu Tá dando... Esse cara tá dando até rasteira, mano Que que é isso? E aí, Luciano? Pô Não, não, não Bota uma banha Nice Thank you How are you, Pedro? You are welcome É porque eu tô mais linda hoje Mentiu Mentiu, Felipe Não tenho nem vergonha GG, Carol Eu tô vendo que você tá me dando bem pouquinho O que que é isso? Não, não Não tem nem vergonha É porque eu tô mais linda Eu tô mais linda hoje Você tá me dando bem Eu tô mais linda hoje Eu tô mais linda hoje Se você tá me dando bem Eu tô mais linda hoje Eu tô mais linda hoje Misericórdia, menina Come abacate, abacate é bom pra pele Jesus amado, que fome é essa, meu pai? Vira de mim essa fome que eu queria fazer um jejum intermitente, não tá rolando, Brasil Tá rolando Tô tentando fazer um jejum, rapaz, mas aí eu vou quebrar ele o quê? Eu fizer, comer agora, exatamente agora eu quebro ele meio dia Ah! Cheguei, jogo crashou, misericórdia Crashou, Brasil Crashou, galera Crashou, galera de cowboy Crashou, galera de peão